Mensagens mostram ordens de morais para endurecer contra o X e o início de atrito com o Elon Musk. Essa reportagem foi muito legal, porque ela traz, obviamente, violações, ilegalidades, etc., etc., como as outras reportagens, mas ela traz um pouco dos bastidores da lei. Ela traz um pouco dos bastidores do Supremo Tribunal Federal na relação deles com as redes sociais e na mudança que a entrada do Elon Musk representou para essas plataformas. Então, depois de ler essa reportagem, tem uma coisa que vai ficar absolutamente clara para você, que o Alexandre de Moraes não é um juiz. O Alexandre é um mafioso. Ele se porta, efetivamente, como o Dom Corleone. Ele faz uma oferta que o Elon Musk não pode recusar. E quando o Elon Musk recusa, ele manda caprichar. Diz que vai produzir relatório, ele vai achincalhar a empresa sob pena de multa para que eles cumpram com o que o Alexandre, pessoalmente, ao arrepio da lei, quer que aconteça. E quando eu digo vamos caprichar, essa frase é a do Dom Corleone, é a frase do Alexandre, que, de fato, caprichou. Porque, de lá para cá, quanto capricho não aconteceu. Foram centenas de contas bloqueadas, vários postos censurados, pessoas presas. Só que ele encontrou agora alguém à altura para gerar um contraponto a ele e um alguém muito mais poderoso que ele, que é o Elon Musk. Pela fala do Marco Antônio Vargas, o juiz auxiliar do Moraes, fica claro que o Alexandre pede coisas absolutamente ilegais das empresas de tecnologia. Eles queriam que o X, no que eles chamaram de parceria, mas a lei chama de associação criminosa, repassasse automaticamente posts de usuários pelo sistema de alerta da assessoria especial de enfrentamento à desinformação para que essas pessoas pudessem ser punidas por se expressarem no X. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e descontos nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eles reconheceram já naquela época, nos diálogos, que isso ia ser difícil de conseguir com o Elon Musk. Toda a entrada do Elon Musk no das coisas. Então a gente tem que historiar um pouco. O Michael Schellenberger conseguiu, há um tempo atrás, publicar os Twitter Files, que mostravam quais eram, como era, o que acontecia no processo dos Twitter Files Brasil, que mostravam como era a relação do STF com o Alexandre. Mostrando, inclusive, as trocas de e-mail com os executivos do Twitter, na época, dizendo que eles, consternados com o Alexandre, sendo chantageados, etc, etc, mas, de um modo geral, concordando, aceitando as decisões do Alexandre. Depois nós tivemos o Comitê Judiciário dos Estados Unidos, lá do Jim Jordan, que divulgou as decisões do Alexandre, intimou o ex e divulgou as decisões do Alexandre, e foi a primeira vez que o mundo se chocou, inclusive, boa parte do establishment brasileiro se chocaram vendo as decisões do Alexandre contra pessoas como eu, como a Ludmilla, como o Monarque, como o Allen, decisões de uma página sem nenhuma justificativa, sem nenhuma base. Esse foi um componente importante. Agora, nós estamos vendo o que aconteceu e como foram as decisões depois da era Elon Musk, e, para isso, foi criado o perfil no ex Alexandre Files, que está publicando as decisões ilegais do Alexandre. Agora, com essa nova série da Vaza Jato, a gente está olhando por trás do capô, a gente está entrando, olhando por trás das cortinas do Supremo Tribunal Federal, para ver como que a entrada do Elon Musk mudou, não só a forma como as coisas aconteciam no Brasil, mas a forma como as coisas aconteciam no mundo. Porque, vejam, foi a entrada do Elon Musk que começou a reverter essa onda de censura que existia nos Estados Unidos. Ora, aqui no Paulo Figueira do Show, eu já expliquei, contei detalhadamente um relatório do Congresso, do mesmo comitê judiciário que divulgou as decisões do Alexandre, o mesmo Jim Jordan, aqui do Congresso americano. Eu contei para vocês como que a administração Biden informalmente fala com as redes sociais, e falava com as redes sociais e pediam para eles censurarem conteúdo. Eu trouxe para vocês, há cerca de duas semanas, a carta de desculpa do Mark Zuckerberg por ter concordado com essas ilegalidades num momento de arrependimento. E agora a gente está vendo no Brasil o que mudou com o Elon Musk. E o quanto que seria difícil de conseguir com o Musk, o que eles pensaram em propor foi que o X fizesse uma interpretação alexandrina das suas próprias políticas, das políticas da plataforma, daqueles termos de serviço que a gente concorda sem nem ler, para que fosse possível compartilhar a informação com os laranjas, os capachos do Alexandre lá no escritório de enfrentamento à desinformação, os juízes assessores e tudo mais. E a ilegalidade aqui que eu estou falando é confessada pelo próprio Frederico Alvim, que é o integrante lá do gabinete do ódio do Alexandre no TSE. Ele reconhece que eles não estavam em período eleitoral e que o TSE não poderia legalmente fazer absolutamente nada. Então a ideia dele foi, abre aspas, defender que embora as eleições tenham terminado e um novo presidente empossado, esses ataques mantêm acesa a possibilidade de novas alterações. Ou novas altercações, perdão. Ou seja, embora nós não tenhamos, eles lá do TSE, nenhuma autorização legal para a gente fazer o que a gente quer, a gente vai manter aqui um jeitinho para a gente conseguir calar a oposição, para impedir qualquer risco de que o Bolsonaro volte. O que ele está dizendo nessa reportagem é isso, é a gente não pode parar de censurar as pessoas, a gente não pode fazer o que a Carmen Lúcia prometeu, que era só um pouquinho, só a cabecinha, que vai ser censura, vai ser só um pouquinho, porque a gente achou que o Bolsonaro ia ficar debaixo da terra, que a popularidade do Bolsonaro ia desarmar, mas enquanto o bolsonarismo continuar falando, a gente fica sob ameaça. Então a gente vai dar um jeitinho para calar a oposição, para o Lula poder governar em paz. E vejam os pedidos que o Frederico Alvim faria ao representante do Exo. Um, que eles removam todo o conteúdo e se comprometam a remover outros conteúdos semelhantes sempre que eles acionarem o sistema de alertas, ou seja, sempre que eles quiserem. Dois, que ao menos eles removessem aquele conteúdo imediatamente, a ordem de prioridade deles era que se não remover todos imediatamente, que pelo menos aqueles removessem enquanto eles discutiam uns ajustes nas políticas numa reunião com o representante do Exo. E isso deveria assustar qualquer pessoa normal. O que o capacho, lá o laranja, do Alexandre queria, era que o TSE tivesse o poder de mandar no X para que toda a postagem apontada pelo TSE pudesse imediatamente ser tirada. Entendam que não existe nenhuma absoluta, nenhuma diferença entre isso e o que o Partido Comunista Chinês faz nas redes sociais controladas na China, ou o que o Putin faz na Rússia com seus opositores. Não tem absolutamente nenhuma diferença entre o Brasil e a China nesse aspecto. E ele ainda chega ao ponto de pedir também que eles pelo menos removessem um posto específico sobre o qual eles estavam tratando enquanto eles discutiam os ajustes nas políticas internas do Exo. Como é que é? O assessor de um juiz, ou melhor, de um mafioso, quer que uma empresa privada, internacional, mude as suas políticas internas? Vocês estão entendendo o grau de interferência dos capachos do Alexandre, ou do Alexandre, nas empresas privadas? Vou repetir. um assessor do Alexandre no TSE queria que o Exo mudasse as suas próprias políticas internas para satisfazer o regime Alexandrino. E nós só descobrimos isso por causa do trabalho do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião na Vazatoga. Do contrário, a gente sequer teria ideia de que isso ocorreu. E reparem, lembrem que o Elon Musk disse isso quando ele começou essa confusão. Que a remoção tinha que parecer para quem estava fora uma violação dos termos e serviços do X. Do Twitter, do X, do X, como você quiser. Então ela seria uma remoção clandestina. Você ia ter o seu conteúdo excluído, mas não saberia que foi por uma ordem judicial. Então você não tem nem como se defender. E aparecer para você olha, seu post, sua conta foi removida por violar os termos e serviços da plataforma. Exatamente como nos Estados Unidos, como o Marcos Zuckerberg pede desculpa. Exatamente como o Facebook e o YouTube fazem. e eles dizem isso. Eles falam, nós temos um entendimento com outras plataformas. O nosso canal, inclusive, que o YouTube responde uma notificação extrajudicial que está tudo bem com o meu canal, mas eu continuo tendo o grau de shadow ban, que é o conteúdo não ser mostrado para as pessoas. Eu peço até que você veja se você está inscrito no canal do Paulo Figueiredo Show e também na TV Flórida que está nos transmitindo. mas quando eu depus duas semanas no Senado Federal do Brasil, no mês passado, eu acho, eu disse que eu tinha a suspeita de que isso ocorresse. Claro que eu tinha alguma informação para levantar essa suspeita. Mas agora nós temos factualmente que isso acontece. Nós temos o diálogo dos assessores do TSE dizendo que as outras redes têm esse tipo de acordo com o demônio Alexandre. Então, o Exx obedeceu. Mas e as outras redes? Então, antes da reunião, antes da reunião, o tal do Alvin tinha antecipado que com o Elon Musk a bagunça não era essa. Ele falou, vou ver o que eu consigo, mas já adianto que com a entrada do Musk a equipe dele deixou de tomar as decisões de moderação. Essas decisões estão sendo tomadas por um colegiado do qual eles não participam. Ou seja, não tem mais, olha, essa parte é importante, ou seja, não tem mais essa história da gente pedir a uma estagiária do Cabelo Rosa para aceitar na hora o que a gente está pedindo. Que era isso. O cara mandava um zap aí, remove aí o posto do Paulo Figueiredo. Agora tudo passou a ter um colegiado que analisa se aquilo fere ou não a política interna da plataforma. E durante uma reunião com o representante do X, os laranjas do Alexandre tomaram uma bela de uma enrabada. Porque, segundo o próprio Alvim, o representante do X deixou claro que fora do período eleitoral, já não deveria ter seguido no período eleitoral, mas devia ter um taque, devia ter uma dessas, esses acordos clandestinos, porque esses taques que o TSF fica fazendo com as redes sociais são absolutamente clandestinos, as redes sociais têm que se portar debaixo da legislação do Brasil. A legislação do Brasil é ditada pelo Congresso e sancionada pelo presidente da República. Então, esses taques onde o Supremo enfia guela abaixo uma legislação clandestina para as redes sociais, não deveria nem valer em período eleitoral. Mas o que o cara do X lá deixou claro, o novo lá do Elon Musk, é que fora do período eleitoral, o X não ia seguir as regras que só devem ser seguidas pelo período eleitoral pelo TSE e que aquela equipe lá do Alexandre não iam ter tratamento nenhum. Então, entra o capricho do Alexandre. Os assessores dele reconhecem que com o X do Elon Musk debaixo do Elon Musk essa história não ia colar e que seria necessário uma, abre aspas, atuação judicial. O que é a decisão atuação judicial? É que não foi no amor vai na dor. E que as decisões ilegais da caneta do Alexandre iam cantar. E aí sai a mais célebre, pelo menos dessa fase da Lava Toga, a mais célebre frase dita pelo Alexandre. Então, vamos endurecer com eles. Prepare relatórios em relação a esses casos e mande para o inquérito das fake news. Vou mandar atirar sob pena de multa. E eu volto a dizer. se você só sabe disso agora por causa da Lava Toga, se agora você entendeu que tem uma parceria criminosa, um conluio criminoso entre o Alexandre e as empresas de tecnologia e que quem não cumpre é duramente punido, por que raciocina comigo? por que que o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube, a Microsoft, até o Telegram, ninguém mais tem problema? A resposta é simples, porque eles são cúmplices e têm te entregado de bandeja na mão da ditadura.